E aí, irmão, vacilando a minha quebrada Seu cacuente, seu derrubado E aí, e aí, e aí Eu fui de contato, meu dia a dia Hoje eu vou sempre na corredida Seu cacuente, viva o dia O sangue do olho, eu sei que tem Eu não vou na área de caminhar Já que esse espaço eu dar Se ninguém tem treco, eu vou te matar Vai, 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 vai Seu cacuente, viva o dia Vai, vai, vai Seu cacuente, viva o dia Vai, vai, vai Viva o dia Equipe R&M Gravações Vai, vai Seu cacuente Vou de contato, meu dia a dia Hoje eu vou sempre na corredida Nesse momento, viva o do que é O sangue do olho é sempre a corredida Eu sei que de cansação aqui do mundo é diferente E aí Vai, vai 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 Tá doente, descarado Vai, vai Vai, vai É Vai, vai Vai Lula do Indalga Lula do Indalga Desse jeito, Virgil Tá com ele de novo em frente Deixar o limite, por quê? Alô, Piracá? Rua Nova Obrえata, vem Virgil! Vem, Bill! Que esse não é? Eu digo no dia Que o filho do ojo Não fica e por ugh Veio malandro na área Se liga na igreja que eu vou te mandar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Agulete Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agulete nos caras Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agulete Vai, vai Tô ligado que aqui não rola Eu sou a sua empresa, tá aí É isso aí